Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando para mais um dia de batalhas aqui no Anime Team no canal. Mas primeiro só lembrando vocês, eu estou também em todas as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Discord, Instagram, Twitter, links na descrição e para vocês tornarem um padrim. O link também está aí disponível para vocês. Hoje faremos aí o último dia de batalhas com o time Broking em UU. Time bem legal, se você não viu a análise e os três primeiros dias de partida, vai lá assistir porque foram bem legais, pessoal, aconselho mesmo. Vamos ver como eu vou me sair hoje no último dia de batalhas aí com a galerinha do Broking. Bora lá então na tela aí, nosso primeiro adversário de hoje aí é o MJSTC, como vai pronunciar isso? MJSTC, sei lá como ele colocou, é o Agra, o Vaporeon, o Godra, o Mew, o Infernape e o Magnaton. Bora lá então. Acho que vai começar com o Mew, mano. Vou começar com o Crobat. Vou começar com o Vaporeon, ok. Vaporeon, Vaporeon, velho, qual é a sua? Vou dar um Taunt aqui para eu evitar dele ficar levantando o Wish e tudo mais. E agora, e agora, e agora, Vaporeon. Os caras estão desconectando, velho, tá desconectando, caiu na internet. Showdown jogando na rua dá isso mesmo, velho. Eu sei como é. 20 segundos. Acho que a primeira não vai contar de novo. Porque vai cair a conexão em 10 segundos. Caiu, na verdade, ele não retornou. Prometi assim uma batalha boa, porque tem bastante bicho gordo ali, velho. Ia ser difícil de lidar. Não vou nem considerar essa daqui, tá? Vamos para a próxima. Nossa adversária aí é o Shell World, trazendo o time de Ambi para o Septayl, Togakiss. Tenta Cruel do Blade, zero a hora, mano. Você é louco, você é louco. Deixa eu só dar o Start aqui. Vou começar com o meu Steelix mesmo. Ele vai começar com o Ambi, pompa, dar aquele Fake Out, marotinho. Vou tirar a Mega, você tá. As Rockitas. Fake Out, Flinch. Você tá, meus Rocks agora, no U-Turn. Rocks setados. Provavelmente vem aí o Rapid Spin. E agora, Tenta Cruel, o que eu faço com você? Vou para o Crobat mesmo. Nos Scouts, bateu direto. Vou pegar Burn. É muito tenso. Vou dar um Taunt aqui para evitar esse bicho tirar os Hazards, velho. A não ser que ele tenha Defog ali também no Togakiss, né, mano. Usou o Rapid Spin. Não adiantou de nada o Taunt, na verdade. Porque ele tem o Rapid Spin aqui no Tenta Cruel, mano. Seria se fosse no... Mas enfim, evita de ficar acertando o campo também. Vou só dar um U-Turn aqui. Na entrada do Zero Hora. Zero Hora, velho. Zero Hora, eu vou para o Steelix. Rapidinho. Vou acertar meus Rocks. Close Combat direto. Rocks setados. Ele está com a defesa baixa, velho. Vai entrar alguém agora. Mas ele tem duas imunidades a Toxic. E tem a entrada Quake também. Eu vou só dar um Jairo Ball aqui. Ótimo! Prevendo o Togakiss. Tchau, Togakiss. Abraço. Beleza. Então, o Tenta Cruel agora. Entra o Tenta Cruel. É tenso. Você vai querer limpar agora os Hazards? Vou dar Earthquake. Vou dar Scout direto. A gente vai existir. Já era o Tenta Cruel. Quem entra agora? Prevemos lindo o Togakiss, né? Entra o Sceptile. Nine and Tails, será? Vou para Nine and Tails. Tirar a Mega. Idem Power. Flash Fire. Idem Power Fire. Ok. Vou levantar os Subs primeiro. O Dragon Pulse aí vai tirar muito da gente. O Substitute sai. É bem intenso, é bem intenso, é bem intenso, é bem intenso. Vai quebrar agora, velho. Eu vou dar só um Flamethrower. Beleza, o Ambeeple. Ok. Já era o Ambeeple. Entra o Zero Hora. É muita velocidade, velho. Eu vou só dar um Flamethrower no No-Coff. Ótimo dano. Ele tá vindo de No-Coff, mano. Eu vou entrar com o Stilix. No-Coff dele. Vai cair o Stilix. No-Coff, 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 no-Coff. Pouco Tóxico e Croak. Sucker Punch, direto. Já era o Zero Hora. Life Orb vai correr um pouco. Do Blade, mano. Aí é tenso. Aí é tenso. Não contra o Sucker Punch, né? Eu vou dar um Subs primeiro. Ele vai dar Sword Dance. A gente vai levantar um Sword Dance também. No Shadow Sneak. Sucker Punch. Ótimo dano, mas ele vai aguentar, velho. É muita defesa. Shadow Sneak vai levar a gente. Shadow Sneak, mano. Que força. Se eu for de colo, vai aguentar uma. Vou entrar com o Crobat, velho. Pensei se eu consigo dar um dano nesse bicho, que vai ser bem difícil. Só um U-Turn mesmo. Shadow Sneak. Not Very Fat, mano. Not Very Fat. Se ele não conseguiu dar dano no Crobat, mano. Então é uma defesa ridícula. Eu vou levantar meu Rain. Acredito, mano. Aqui ele regaçou. Scout. Shadow Sneak. Meu Deus do céu, velho. Só tem a Conf, mano. Caraca de Pokémon chato, velho. Hidden Power. Tchau, maluco. Nossa Senhora, hein. Entra o Sceptile. Calm Mind. Diga a Dreno. Calm Mind. Você vai devolver isso aí pra mim, viu, Sceptile? Só pra você saber. Dream Keys e AGG. Tchau. 1x0 pra nós. Belezinha. Bora pra segunda do dia. O nosso adversário agora aí é o... Darren Greenman. Pra gente, o time de Meloeta, Cobalho, Hydreigon, Crobat, Mianxiao e Chandler, velho. Bem o Yu mesmo. Vou de Crobat primeiro. Contra o Hydreigon. Carona de Scarf linda, hein, Radirgon. Sua cara não nega. Vou pra Conf. Ou não. Cara de Scarf que você tem. Vou pra Conf mesmo. Dark Pulse. Vai vendo. Calm Mind. Chandler. Reden Polo. Vai dar o Trick. Agora... Ele vai trocar, velho. O Pulo de Colo. Entrada do Cobelho. Ok. Consigo levantar meus Rains aqui, velho. Nos Stealth Rocks do Cobelion. Rains setados. Scout Sai. 2% pegou o Burn. Ótimo. Close Combat. Vai cair pro Burn. Já era o Cobelion. Rains setado. Entra o Hydreigon. Ice Beam no Hydreigon. Dark Pulse é Scarf mesmo. Safada. Ah, mano. Tá de brincadeira, né? Dá uma dessa comigo não, jogo. Não faz isso não, velho. Ó, sacanagem, velho. Tá ok. Vamos ser Scarf. Já perdi meu Sturge mesmo. Agora não tem por que manter assim. Isso, cara. Você não vai ficar aí, vai. Você tá, meus Rorox. Pelo amor de Deus, cara. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Entrar com o Crobat. Um Rai Jump Kick. E aí é sacanagem. Brave Bird direto. Já era o Minxau. Hidreigon de novo. Hidreigon de novo. Scarfão da vida. Dark Pulse. Sai free. Entrar com o Toxicroak. É ótimo, né, gente? Vou aproveitar e levantar os subs. Vai entrar o do Chandelier. Super Point direto. A gente já se livra dele. Rocks são acertados. Crobat vai sofrer. É Infiltrator. Isso que é tenso. Então vou hard pro Stilix. Ah, deu de fogo aqui. Resolveu limpar os hazards. Vou setar de novo. Pra castigar mesmo. Rocks setados. Vou pra Conf. No U-Turn. Sou Scarf Conf agora, né? Volto pro Stilix. Defog novamente. Vou setar meus Rocks de novo. Só que o Hidreigon vai sofrer. Agora eu tô livre pra dar um Gyro Ball, mano. Gyro Ball do Stilix. Na cabeça, Hidreigon. Sem chance. Abraço. Só foi. Entra a Miloeta. O que eu vou colocar no Timer. Tem importância. Fica aí. Tá Fight agora. Eu vou para o Crobat. No U-Turn. Toxic vai acumulando. Entra com a Conf. Drinkies. Z-Move. Brickneck. Ô, louco. Brickneck Pleats. Foi junto. Sobra o Crobat dele, velho. Contra o meu Stilix. Aí é GG pra gente. Aqui é GG, velho. Vai levar um Gyro Ballzinho. E tchauzinho, Crobat. GG pra nós, mano. Muito bom. Ótimo. Muito bom. GG pra nós aqui. Terceira batalha de hoje. Bora lá. Próximo aniversário aí é o J-Furb28. Trazendo o time de Mimikyu, Snorlax, Milotic, Umbron, Reniklus, velho. Meu Deus do céu. E Salazzo. Aí ferrou. Jesus do céu. 1, 2, 3, 4. 4 Gord. É. Vou sofrer. Começar com o Stilix. Contra o Snorlax. Toxic no Snorlax. Vai ficar levantando o Curse aí até amanhã. Belezinha. Vou levantar meus Rocks. Não vou tirar a Mega agora. Como eu não perdi o Sturge. Espera tirar a Mega no momento certo. Vou com o Crobat. Earthquake. Driblado. Vou sofrer um pouquinho. Vou dar um Taunt pra evitar de ficar levantando. Passagem direta. Ok. Tá bem acumulado já. A Borg vai ativar. Nine Tails. Vou dar um Sub aqui. A entrada do Umbreon. Só tem Macho. Que delícia. Delícia pra Nine Tails. Atract vai sair. Mescarinha. Hill Bell vai curar o Snorlax. Vou dar um Nash Plot aqui. Provavelmente na troca. Pela Salazzo. Óbvio, né? Viu o Atract já. Nash Plot. Mais um Nash Plot. Ela é mais rápida. Subway é tenso. Flamethrower. Caiu. Entra. Mimikill. Tem prioridade. Também tenso. Eu vou pro Stilix. Hard. No Sword Dance. Ok. Ele arriscou. Ok. Tudo bem. Do Toxic. Do Jarowall direto. Quebrar esse. Eu tenho Sturge. Eu não vou Mega Evoluir agora, velho. Não vou. Não vou mesmo. Tem o Sturge. Nem precisou. De Aeroball. Só foi. Agora que eu perdi o Sturge. Eu vou Mega Evoluir, óbvio. A Milotic tem que entrar no Timer, velho. Senão é tenso. Vou colocar essa Milotic no Timer. Ice Beam. Milotic tá no Timer. Tem que tá no Timer. Senão não tem jeito. Não tem jeito de fazer nada. Ice Beam novamente. Vou entrar com a Nine Tails pra ver no Ice Beam aí. Vai do Scald direto aqui. Bateu o seguro. To do Ben. To do Ben. Vou pra Conf. Começar a levantar Calm Mind. Refresh. Ok. Será que você tem Tóxico, velho? Tomara que não, né? Entra o Snorlax. Calm Mind levantado. Calder in Kiss. Quase nada, velho. Curse. Snorlax levantando. Dá mais um Calm Mind. Levanta outro Curse, vai. Recycle. Usar a Berry. Drain Kiss. Sugar nada do Snorlax. Nada, velho. Segura esse bicho agora. Vai sweepar o jogo, mano. Vai sweepar o jogo. Snorlax gordão. Vai levar o resto. Ou não. Drink Kiss. Bateu direto. Ufa. Usou o Recycle. Não! Errei o ataque, errei o ataque. Volta, volta, volta. Ufa, sorte, mano. Que eu sou mais rápido. Jumento. Drink Kiss ou cabeça. Mas deu certo. Calypso, mano. Calypso é bom demais, né? Giga Adreno, mano. Guime sua vida aí, Calypso. Ó a Conf. Fazendo a festa. GG, mano. Quase que eu pipoco ainda com a Conf. Beleza, GG. Ótimo. Só vitória. Vamos tentar fechar com vitória também. Última partida com o time do Brock. Partiu. Três vitórias hoje, hein? Três vitórias hoje, hein? Hoje tá bom. Nosso adversário trazendo... O Doe e o Buff trazendo time de Cluster. Cê tá com a Taka, Terrakia, um Pidiote, MMQ e Mil, mano. Cê é louco. Tá. Mil, o que que cê tá fazendo em Yu Yu, hein? Posso saber? Estilix, vamos lá. Mil de Prima. Tem que pôr no timer, velho. É bom porque o Mil vai dar sincronize, mas não vai pegar na gente, né? Tchau, louco, ofensivo. Mikio ofensivasso, Joe. Cê tá meus rox. Fire Blast, ô louco. O que cê tá? Então cê é Fire Blast, então. Vou pra Narniteus, bro. Flash Fire, amigo. Levantar os subs. Entrada do Terrakion. Substituto levantado. Não dá pra fazer muita coisa. Vou só dar um Flamethrower aqui. Levantar a surdência, é tenso. Pegar o Burn seria ótimo. Não pegou. Vou estourar os emus, velho, no Terrakia. Não tem jeito. Earthquake. Mas se já note, vai dar um bom dano nesse bicho aí. Já ajuda. Belezinha. Vou pro Crobat. Stone Age sai de graça, né? Isso que é tenso. Mas a gente vai conseguir driblar. Isso é bom. Brave Bird direto. A gente se livra do Terrakion. Fizemos ótimas jogadas. Muta no timer. Rock setado. Taka-taka. Vou dar um taunt aqui pra evitar alguma coisa desse bicho. Beleza. Não vai conseguir levantar a Trick Room aqui não, carinha. E o Turn. Acho que vem Jairobol por aí. O Earth... Jairobol é mais provável. Então vou pro Styrix. Jairobol mesmo. A gente perdeu o Sturge. Agora... Ele tem entrada Earthquake, que é o Pidiote, mano. Mas mesmo assim, eu vou de Earthquake direto. Ele ficou. Já era o Staka-taka. Muito bom, muito bom. Entra o Mil. Em Rocks, mais o Poison. Fire Blast. Novamente, acredito. Vou pra Nine Tails direto. E é GG, mano. Forfeit. E é GG, mano. Eu ia fazer um estrago com a Nine Tails aí. Mas o cara não deixou. GG, carinha. GG pra nós. Deu forfeit aí. Show de bola. Gostei demais de jogar pro time do Brock. Muito bom. Muito bom mesmo. De verdade. Gostei pra caramba. Henrique, mais uma vez, meu brother. Muito obrigado aí pela dica do time do Brock. Galerinha, se vocês gostaram aí de todos os dias de batalha aí com o time Yu Yu do Brock, deixa aquele like maroto pra hypar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se a inscrição é muito importante. Sempre com o sininho ativado e compartilhando com o geral dos seus amigos. Não se esqueça também. Caso você tenha ideia de time do anime, deixa aí na descrição do vídeo pra eu poder usar aqui no canal, no nosso quadro, tá bom? E lembre-se, cola com o DJ que é sucesso. Eu ficando por aqui. Um grande abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu. Tchau. Fui.